Oi gente, eu sou a Duda e eu vim falar com vocês sobre One Piece, que é a série do momento. O live action saiu hoje na Netflix, e pra você curtir a série ao máximo, a gente separou 7 curiosidades que você precisa saber antes de embarcar nessa aventura. Eu imagino que a maioria de vocês aí já conhece, ou pelo menos já ouviu falar sobre One Piece. Mas pra quem não conhece, a obra saiu em 1997, como um mangá feito por Eishiro Oda e publicado pela Wiki Shonen Jam, e continua até hoje acumulando mais de mil capítulos. Já o anime começou dois anos depois, em 99, e também tem mais de mil episódios, além de 13 especiais e 15 filmes. Nessa obra gigantesca, acompanhamos a história de Luffy, um pirata com um corpo de borracha, que sonha em encontrar o tesouro de One Piece e se tornar o rei dos piratas. E pra conseguir isso, ele viaja pelo mundo, lutando contra outros piratas e o governo mundial ao lado de sua tripulação. Ainda tem muita água pra rolar em One Piece. E vamos combinar, seria impossível adaptar tudo isso de uma vez só. Então, a Netflix optou por pegar só o começo do mangá e do anime, conhecido como a saga East Blue. Até onde a gente sabe, a primeira temporada vai descobrir grande parte dessa saga. Começando no arco Roman's Dawn, onde conhecemos Luffy e Shanks, e terminando em Log Town. Ou seja, até o capítulo 100 do mangá e o episódio 53 do anime. Quando saiu a notícia que ia sair One Piece em live action pela Netflix, eu imagino que todo mundo ficou com um pezinho atrás, justamente pela complexidade de trazer muitas coisas desse universo. Desde cenários, até personagens muito surrealistas. Mas assim, não dá pra falar que os atores não se esforçaram pra tornarem isso realidade. Inaki Godoy, o ator que faz o Luffy, passou 3 meses morando e trabalhando em um navio no Caribe. Onde ele aprendeu a navegar, cozinhar e limpar o cais. Já se preparando pra segunda temporada. E a Emily Rude, que é a maior fã da anime? Quando ela ficou sabendo que a série do seu mangá favorito ia ser produzida, pintou seu cabelo de vermelho e começou a postar vários vídeos antigos dela que lembravam a personagem. Além de que suas amigas ficavam chamando ela de anime nas redes sociais. Além da dedicação dos atores, a própria Netflix tá se esforçando, e muito, pra garantir que One Piece dê certo. E por se esforçando muito, eu digo investindo muito, mas muito dinheiro na série. Cada episódio custou em torno de 18 milhões de dólares. E só pra vocês terem uma ideia, os episódios da última temporada de Game of Thrones, que foi uma das mais caras da história, custaram 15 milhões de dólares. Com isso, ela também se tornou o maior projeto da Netflix, que foi gravado na África do Sul. Tanto em termos de escala, quanto de orçamento. E falar que eles estão confiantes com a série é pouco, viu? Eu sei que nem toda versão de live-action de anime da Netflix é bem recebida pela comunidade, porque ou se distancia muito da obra original, ou os fãs não gostam do que foi feito. Mas parece que dessa vez vai ser diferente, já que o próprio Oda tá envolvido da cabeça aos pés na produção. Inclusive, o Oda só aceitou fazer a série do que o roteirista-chefe da Netflix, que é o Matt Owens, conversou com ele e explicou como que o One Piece salvou a sua vida em um momento muito difícil. E ele não só aprovou a ideia, como também supervisionou todo o projeto. E a Netflix até aceitou adiar a série pra que refilmagens pudessem ser feitas e tudo ficasse bem com a cara do Oda. Mas o Oda não é o único membro original que tá presente na produção da Netflix. Todos os dubladores da versão japonesa do anime estão voltando pra reprisarem seus papéis. Inclusive, gente, rolou um vídeo super fofo do Inaki, conhecendo a Mayumi Tamaka, que é a voz original do Capitão do Chapéu de Palha. Juro, gente, se vocês não viram esse vídeo, procurem e assistam, porque é muito fofo e vai melhorar muito o seu dia também. E ela disse que tá super animada pra embarcar nessa nova jornada com o personagem, mesmo já conhecendo o Luffy por mais de 20 anos. E pra fecharmos a nossa lista de curiosidades aqui, nós temos duas referências à dublagem brasileira. A primeira é que o dublador do Luffy, Vini Takahashi, foi escolhido pelo público em uma votação organizada pela própria Netflix aqui no Brasil. E além dele, nós vamos ter a presença de Wendell Bezerra, que vai fazer a voz do Sandy. E pra quem não conhece o Wendell, ele é só o cara que deu a voz do Bob Esponja e do Goku. Ou seja, a gente vai ter o Goku ali infiltrado na tripulação do Chapéu de Palha. E aí, qual dessas curiosidades você mais curtiu saber? Deixa aqui pra gente nos comentários e pra ficar ligado em tudo de One Piece, animes, games, séries, você já tá no lugar certo. É só ficar ligado aqui no IGN Brasil.